Fala galera, beleza? Aqui é o Murilo e hoje eu vim trazer para vocês mais um vídeo aqui do GTA San Andreas para o canal. Mais um vídeo da playlist de dicas quentes. Neste vídeo pessoal, como vocês pediram, então finalmente estou trazendo aqui o remake das 50 serraduras em Las Venturas. Então bora lá pessoal, esse save aqui eu peguei da NET, certo? Foi difícil achar um save da NET que terminasse aqui depois da missão Gosma Verde, eu tive que procurar bastante. Então vamos lá pessoal, esse save aqui tá? Eu baixei na NET aí, vocês procurem ou joguem o game até aqui. Tendo a missão Gosma Verde feita, a gente já libera o jetpack, beleza pessoal? E é do jetpack que a gente precisa, jetpack, mochila jato, como vocês sabem, dele que a gente precisa para poder coletar as serraduras. Só é possível com a mochila jato, beleza? Então bora lá pessoal, sem mais delongas. Vamos começar para a primeira que se encontra aqui na placa de Welcome to Fabulos Las Venturas. A primeira ferradura se encontra aqui, beleza? Anotem a localização, vou tirar um pouco do zoom para vocês. Esse aqui galera, é um dos poucos mapas que eu tenho impresso aqui do meu lado, na época do papel. É clássico demais, raiz velho. Então tá aqui na entrada de Las Venturas, a primeira. E vamos para a próxima. Que aliás, nem preciso cortar porque ela não tá longe. A segunda ferradura tá aqui pertinho, beleza? A partir da terceira eu já vou começar a dar os cortes no vídeo. Bom, tá aqui a segunda ferradura, nessa casa. Nessa casinha aqui, Prickler Pine. Ok, anotem a localização. Segunda ferradura. Vamos para a próxima. Beleza povo, a terceira ferradura se encontra aqui, perto do campo de golfe, aqui nesse telhado, tá? Observem bem, campo de golfe, telhadinho da casa, ferradura número 3. Aqui tá. Vamos para a próxima. Ferradura número 4 que se encontra ali naquela piscina, beleza? Exatamente aqui. Na piscina. E vamos para a próxima. Que tá aqui do lado, já. Nem vou precisar cortar o vídeo. Tá aqui nesses campos aqui de tênis, beleza? Exatamente nesse campo aqui. Tranquilo? Esse aqui de cima. Beleza? Vamos para a próxima. Beleza, galera. A próxima ferradura se encontra aqui, tá? Exatamente no galpão que a gente faz a missão para o alto e avante. Que a gente tem todos aqueles militares lá para matar. Aquela missão lá que a gente pega o helicóptero com o imã. Bem nesse canto, né? É o galpão dessa missão aqui, tá? Na KACC combustíveis militares. Então, vamos para o próximo. Muito bem, pessoal. A ferradura número 7 se encontra exatamente aqui, tá? Em KREK. Exatamente nesse local. Anotem aí. E vamos para a próxima. Muito bem, pessoal. A oitava ferradura se encontra aqui na piscina Rocker, né? Piscina com formato de guitarra. Aqui em Rock Escalante, beleza? Junto dessa piscina vai ter uma ostra, tá, pessoal? Mas é a ferradura que a gente quer. Ok. Ferraduras 8 barra 50. Vamos para a próxima. Bom, pessoal. Chegamos aqui na nona ferradura. Se encontra aqui, tá? Em Julius True & North. Beleza? Repare que vai ter... Esse prédio com várias garagens. Vai ter uma rampa do salto único. E aqui do lado, nesse beco aqui, vai ter a ferradura número 9. Beleza? Então, vamos para a próxima. E que, por sinal, se encontra pertinho. Só tu dá meia volta aqui para trás. Vai ter o posto de gasolina. E entre esses dois prédios, na beira do beco, vai ter a ferradura número 10. Beleza? Esmeralda Isle. Mais ou menos isso. Vamos para a próxima, então. Que, por sinal, também está perto. Nem vou precisar cortar. Bora, CJ. Demorando bastante. Essa ferradura aqui, a número 11, ela é chata, cara. Tu tem que escalar o alto daquele prédio lá. Só que, às vezes, o jetpack, ele demora para subir. Mas, creio que se tu pegar com uma distância razoável, o jetpack sobe de primeira. Beleza? Beleza? A ferradura 11, barra 50. Bem no alto do prédio, como vocês notaram. E vamos para a próxima. Bom, pessoal. A 12ª ferradura, ela está aqui em cima desse telhado. Beleza? Onde está escrito Strainheart, aqui, nesse outdoor. Vai ter nesse telhado, a número 12. Anotem aí. E a número 13 está do lado. Pertinho desse peco aqui, beleza? Eita, CJ. Bem pertinho, uma da outra. Lembrando que, a cada ferradura, a gente ganha 100 dólares. Tá, pessoal? Aqui? Show? Então, beleza. Vamos para a próxima. Ok, pessoal? Ferradura número 14. Se encontra aqui, tá? Perto do hotel. Aqui, beleza? A Ilha Esmeralda, vocês estão vendo bem. E a número 15 está exatamente aqui pertinho. Então, não vou nem cortar. Vocês estão vendo a placa motel. E aqui, pessoal? Vai estar exatamente aqui, ó. Deixa eu dar uma recuperada, uma repaginada no local. Essa foi uma das ferraduras que eu mais tive trabalho para achar, cara. Acredite se quiser. E ela está aqui do lado, ó. Ali vai ter o colete. Se precisar pegar. E aqui vai estar a ferradura, ó. Red Sands East, neste hotel. Bem na costeada. Ferraduras 15, barra 50. Aqui está em Red Sands East. Da primeira vez que eu fiz esse coletável aqui, eu demorei para achar essa ferradura. Mas, enfim. Agora só vai. Vamos para a próxima. Bom, galera. A décima sexta ferradura. Em cima deste telhado, beleza? Red Sands East. Aqui em cima. Não tem muito segredo, tá? Então vamos para a próxima. Beleza, galera? A ferradura do número 17, ela se encontra aqui. Em cima desse prédio que se diz Cassino. E aqui vai ter a Steakhouse, beleza? Deixa eu mostrar para vocês. Steakhouse. Cassino. E aqui dele vai ter a ferradura número 17. Anotem a posição aí, tá? E vamos para a próxima. Beleza, pessoal? A ferradura do número 18 se encontra aqui, tá? Neste estacionamento. Em cima desses containers. Bem na beirada da rodovia, tá? Dezoito. Vamos para a próxima. A décima nona ferradura, pessoal, se encontra aqui, tá? No estacionamento. Perto do estacionamento aqui do estádio de baseball. Vai ter o estacionamento e vai ter essa quina. Aqui em cima do lado do poste de madeira. Exatamente aqui. Ferradura número 19. E vamos para a próxima. Beleza, povo? A ferradura de número 20 se encontra aqui, tá? Perto desse prédio vermelho. Dentro do pátio. Aqui ferradura número 20. White Road States. Beleza? Tome como referência o prédio vermelho e entre aí no pátio que vai estar a ferradura. Vamos para a próxima. Beleza, pessoal? Vai ter ali o estádio de Las Venturas, né? Aquele que faz as corridas. Vai ter como base aqui essa rampinha. E aqui, perto das gramas, tá? Vai ter a ferradura 21. Beleza? Então agora vamos para três ferraduras no aeroporto. Então vamos lá. Continua. Ok, pessoal. Aqui no aeroporto, tá? Exatamente aqui. Do lado dos dodôs. Beleza? Ferradura 22. Certo? E a 23 ela não se encontra longe. Beleza? Já vou até marcar aqui. Pegar o coletinho. Aquele lá do hotel eu não peguei o colete porque eu não consegui alcançá-lo. Mas enfim, só o de menos. O que importa é as ferraduras. E a 23 se encontra aqui. Mais ou menos para perto da pista. Beleza? Exatamente aqui, tá? E a 24 se encontra para cá. Vamos até ela. Vai ter o formato de um X nessas plataformas aqui, que vai ser o aeroporto, né? E aqui está a ferradura 24. Anotem bem a posição, tá? E vamos para a próxima. Beleza, povo? Chegamos aqui na ferradura número 25, na Universidade Greenglass. Bem no centro, vai estar a ferradura 25. Tranquilo, pessoal? Ok? Então vamos para a próxima. Ok, pessoal. Chegamos aqui na ferradura 26. Tendo como base esse prédio amarelo aqui. Vai estar nesse cantinho. Anotem bem aqui, perto do cruzamento Blackfield. A próxima se encontra aqui, a 27. Bem pertinho. Vamos até ela. Deixa eu só ver se é nesse canteiro. Não. É exatamente aqui, tá? Deixa eu ter que ver... Tá aqui, nessas garagens deste lado. Ok. 27 barra 50. Estação de cargas de Las Venturas. Próxima. Beleza, povo? Aqui em Blackfield Chapéu. Vai ter esse prédio gigante aqui. Cheio de níveis. E atrás aqui, tá? No alto deste triângulo, né? Na ponta aqui, beleza? Vai estar ferradura 28. Beleza, então, pessoal? Vamos para a próxima. Próxima, pertinho. Vai estar debaixo da ponte ali, tá? A ponte que vai em direção a Los Santos. Que passa um pouquinho pela zona rural. Bem embaixo da ponte aqui, tá? Creio que nessa parte é de grama ainda. Aqui em cima. Em cima dos pilares aqui. Bem de boa. Randolph Industrial Estate. Perto da ponte mesmo, né? Vocês viram? E vamos para a próxima. Beleza, pessoal? Chegamos aqui na ferradura de número 30. Então, tem esse conjunto de casas aqui, tá? E é exatamente nessa casa aqui que vai estar a ferradura 30. Nesse pátio aqui, tá? Beleza, a 31 está aqui do lado. Bom, tive que cortar aqui porque eu acabei tendo que procurar ela. Mas estava aqui, tá? Nesse outro conjunto de casas aqui do lado da lata de lixo. 31 barra 50. Próxima. Beleza, povo. Aqui a ferradura de número 32 se encontra atrás do cassino do Uzi. O Four Dragons. Bem no canto aqui, tá? Em cima aqui na parte de trás. Deixa eu mostrar melhor para vocês. Perto do estacionamento aqui, tá? Vai ter o estacionamento, as lanternas chinesas e bem aqui, tá? Se eu não me engano, em cima vai ter uma RPG. Se eu não estou enganado. Mas, enfim. Vamos para a próxima ferradura que é o que interessa. E bem pertinho aqui, tá? Exatamente onde tem um... Tem um colete. Colete útil, por sinal, né? Tem o cassino Four Dragons aqui. Vai ter o colete. Subindo. Aqui nesse mini castelo vai ter a ferradura 33. Vamos para a próxima. Beleza, pessoal? A ferradura 34 se encontra aqui nessa capelinha aqui, nesta igreja. Aqui em cima, tá? E vamos para a próxima. Ok, pessoal? Aqui nesse prédio, tá? Nesse prédio branco com telhado cinza. Vai ter... A caçamba aqui, tá? E vai estar aqui em cima da caçamba. Beleza? Do entulho. Rockchorist. E beleza. Vamos para a próxima. Bom, galera. Bem pertinho aqui do próprio cassino, né? Vai ter esse castelo gigante aqui, tá? Observem. Come a lot. Inclusive, vai ter a rua ali, tá? Vamos estar subindo aqui. E vai ter esse castelo azulzinho aqui da esquerda. Junto com o amarelo. Enfim. Vai estar em cima deste aqui, tá? Sigam o mesmo passo que vocês vão encontrar. Exatamente aqui. Então vamos para a próxima. Beleza, povo? Próxima ferradura aqui, tá? Vai estar em cima da pirâmide. Topzera. 37 barra 50. E a 38. Está simplesmente do lado. Só descemos em direção à rua. Reto. E aqui vai estar a ferradura 38. Certo? E vamos para a próxima. Bom, pessoal. Chegamos aqui para a ferradura 39. Vai ter esses apartamentos laranjas aqui, tá? Prédio laranjinha. Janela do meio. Ferradura 39. Vamos para a próxima. Ok, pessoal. Vai ter aqui o estacionamento. Parking. Vai estar no terceiro andar, tá? A próxima ferradura aqui. Beleza. Bem nesse cantinho. Terceiro andar. Aqui perto do Royal Cassino. No estacionamento. Terceiro andar. Ferradura 40. Vamos para a próxima. Beleza, povo? Aqui em Pirates and Pants. Tem aquela safe house aqui, tá? Ali na água vai ter uma ostra. Mas aqui na ilha, tá? Essas pedras aqui. Vai ter a ferradura. 41. Beleza? Vamos para a próxima. E que por sinal, não se encontra tão longe. Vai ter as fontes térmicas aqui, tá? E bem ali, no meio das fontes termais, está a ferradura 42. Próxima. Que por sinal, se encontra pertinho aqui também. Aqui no The Clown's Pocket. Vai estar aqui, tá? Em cima do telhado vermelho. Vindo um pouquinho para cá. No prédio azul aqui. Bem de boa. 43. Próxima também se encontra pertinho, tá? Vamos estar fazendo a volta. E a 44 se encontra bem aqui, perto do 247, que é o mercado, né? Bem no bequinho ali, bem no cantinho mesmo. Escondidinho, escondidinho. Ok. 44 barra 50. Próxima está perto, tá bem? Vamos lá. 45 está aqui, tá? Em cima desta placa. Venturas Sticks. Sticks. Drive-thru. Safe house. Stick house, na verdade. 45 aqui, tá? E beleza. Próxima. Está mais ou menos aqui. Nesse centro aqui, tá? Onde tem pizzaria, loja de roupa. Aqui em cima da zip. Artists and Crafts. Bem em cima. Vai ter a ferradura. 46 de 50. Ok? 47 então. Está pertinho. Anotem a localização ali, tá? E beleza. 47 vai ter essa placa aqui da rodovia. Certo? Victim to die for. Do outro lado também. Do outro lado também. E nesse canto aqui, dos outdoors, vai ter a ferradura 47. Próxima então, pessoal. Vamos lá. Beleza, pessoal. A ferradura 48 vai estar em cima dessa placa do Cassino. Bem no S. Tranquilo? Um pouquinho camuflada, mas dá pra ver. Old Ventures Strip no S do Cassino. Exatamente aqui, beleza? Vamos pra próxima. Beleza, povo. Ferradura aqui de número 49 está aqui. Em cima deste prédio. Erotic Wedding Chapel. Curioso, né? Em cima daqui, nesse telhado. Roca Escalante. E agora, pessoal. A número 50. Está bem pertinho. Vocês vejam o trilho vermelho, que é a parte do metrô. Beleza? E nós vamos entrar dentro aqui do metrô. Beleza, pessoal? Vamos entrar por aqui. E vai estar aqui dentro. Prestem atenção no trem, tá, pessoal? Pra vocês não serem atropelados. Como quase eu fui. Meu Deus. Consegui desviar na hora, graças ao som. Se me pega ali e enchei, já era. Enfim, pessoal. De olho com o trem. Exatamente aqui dentro do metrô em Roca Escalante. Aqui está a ferradura do número 50. Completemos todas as ferraduras encontradas. Aí vem mais um. 100 mil dólares a gente ganha. E beleza, pessoal. Todas as ferraduras coletadas, as armas foram entregues do Cassino 4 Dragons. Bom, Murilo, a partir de quando que você pode fazer as ferraduras? Desde a missão Drogas Cabumbum, em San Fierro. Lá quando o Toreno nos liga. Naquele ponto de interrogação, naquele rancho ali no deserto. Já libera a parte de Las Venturas. Mas, altamente recomendado, eu diria, essencial você começar a coletar a partir da missão Gosma Verde. Green Goo. Que é onde a gente libera o Jetpack. Que é essencial pra gente estar fazendo este coletável. Então, da missão Gosma Verde, depois da missão, tá? Vai ter os coletáveis aqui, tá? Temos explosivos remotos. São 20. Spas. Que é a 12 de combate. M4. E a SMG. Beleza, pessoal. Então é isso aí, então. Espero que vocês tenham gostado deste coletável. Esse foi o vídeo remake das 50 ferraduras aqui em Las Venturas. Espero ter ajudado vocês. E se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu like, comente o que achou, se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos e ative o sininho para receber as notificações. O próximo coletável será o remake das Ostras. E esse aqui promete, beleza, pessoal? Promete que é bastante complexo. Então, até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos. Falou e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho